Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. E nesse podcast nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luísa Genari. Eu sou Vitor Blasios. E o tema do podcast de hoje é Se é ele quem bebe, por que é você que tem que mudar? Você ensina familiares a fazer o alcoolista que ama parar de beber. Não seria mais fácil ou mais efetivo você ajudar o alcoolista a parar de beber? Olha, eu já tentei as duas coisas. E eu acho que é mais fácil e mais efetivo Que o familiar seja a primeira pessoa a tomar a iniciativa de conquistar a sobriedade. De fazer, né? Eu tenho um familiar que bebe. Quando esse familiar que não bebe, começa a entender como lidar com o alcoolista. Começa a entender como reforçar a sobriedade. Deixar de reforçar o alcoolismo. E às vezes fazer alguns pequenos ajustes na dinâmica e no relacionamento. O poder que isso gera é muito forte para a transformação do alcoolista. Então por isso eu acredito que... Quem que tem que mudar, né? Eu acho que... Eu não penso assim nessa questão de quem que tem que mudar. Mas é mais interessante... Eu acho que é mais interessante para o familiar mudar. Ele tem mais a ganhar fazendo essa mudança Do que esperando, por exemplo, que o alcoolista tome essa iniciativa. Entendi, mas o que eu quero saber é o seguinte. Por exemplo, vamos dizer que você está atendendo no seu consultório. Não é mais fácil você atender diretamente o alcoolista para ele parar de beber do que, por exemplo, a mãe de um alcoolista? Por que é mais eficaz atender a mãe? Porque uma das características do alcoolismo principais é a falta de vontade de mudar. É uma baixa motivação para mudar. Por conta de vários fatores de perceber menos o problema, por estar numa dinâmica assim de que ele está... A mente dele está muito incentivada para beber. Então se eu atuo no alcoolista no meu consultório, eu vou depender da motivação desse alcoolista Pelo menos minimamente para ir até o consultório. E é muito mais fácil o alcoolista parar de ir para o tratamento. Ele não continuar indo para o tratamento. E aí não adianta eu saber o que fazer com ele, não adianta eu ter estratégias, não interessa ser o melhor profissional do mundo que se o alcoolista não for até lá, como é que vai causar essa mudança? Esse é o principal desafio. E quando eu ensino, por exemplo, a mãe do alcoolista como lidar com ele, o que acontece? Esse alcoolista vai passar a ter alguém no convívio dele que sempre vai estar estimulando de alguma forma ou sempre vai estar lidando com ele de uma forma que coloca ele em condições boas de mudança. Como se houvesse sempre esse estímulo para a sobriedade, independentemente se ele está indo para um tratamento médico ou não. Entendi. É como se o familiar conseguisse fazer um intensivo. O tempo todo na vida dele, aqueles fundamentos para a sobriedade vão estar presentes. Quando, ao contrário do que se fosse diretamente no consultório, só naquela uma hora por semana ali, que você ia estar conseguindo interferir diretamente no alcoolista para fazer parar de beber. Enquanto que, por exemplo, se você é uma esposa, ela pode estar 24 horas por dia, de manhã até a noite, dele fundamento em cima dele, para ele ver que a sobriedade, conseguir enxergar que a sobriedade é o melhor caminho e para motivar ele a querer parar de beber. Seria isso. Seria isso. Entendi. E assim, não que o familiar precise ficar o tempo todo se esforçando ou se dedicando, 24 horas por dia atrás do alcoolista para colocar ele nos eixos. Mas quando o familiar entende os fundamentos, ele consegue até se desgastar muito menos. Então acaba que é muito mais eficaz por conta disso. Ele tem mais tempo de exposição a um relacionamento que favorece a sobriedade e favorece a sobriedade de que forma? Favorece a sobriedade criando interesse, criando motivação para que ele fique sóbrio. Tá, e é o seguinte, uma das perguntas que eu percebi que você mais recebe é por que eu tenho que mudar se é o alcoolista quem bebe? Por que você acha que os familiares pensam assim? Eu acho que eles pensam que quem tem o problema é o alcoolista. Já que é ele que é o problema, é ele que tem que mudar. Entendi. E o familiar diz assim, já que não sou eu que estou dando problema, não sou eu que estou apresentando esses problemas de comportamento, eu não estou bebendo demais, eu não estou apresentando essas coisas, não sou eu que tenho que fazer alguma coisa a respeito. Eles esperam que a iniciativa venha do alcoolista. Por ser ele que está apresentando aquele comportamento, esperam que ele tome essa iniciativa. Um comportamento que seria, entre aspas, errado. Isso. Então, ele que tem que se voltar para ali e se organizar. É, daí vem aqueles raciocínios assim, né? Tipo, ah, ele que tem que admitir que tem um problema e ele que tem que mudar. Mas assim, olha como, eu gosto de colocar isso assim, como a própria doença do alcoolismo se alimenta dessa mentalidade. Porque daí o que acontece? A família vai começando a manter aquele tipo de relacionamento, manter aquele tipo de reforçadores, manter aquele tipo de interação com o alcoolista, que muitas vezes, por baixo dos panos, atrás dos pontos cegos da família, acabam até incentivando ou nutrindo e aumentando o problema do alcoolismo. Aumentando, por exemplo, a resistência do alcoolista em parar de beber, criando um clima de competitividade, criando um clima de disputas pela razão, né? Que não cria um clima colaborativo, porque essa é só a ideia de que, ó, ele que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar, já é um clima de julgamento, já é um clima pesado, já é um clima de... Disputa. De disputa. Tá, ó, eu vou ler uma pergunta aqui que você recebeu recentemente no seu Instagram. Agora, Vitor Blasius, deixa eu te perguntar, por que que tem sempre que ser a outra pessoa que tem que fazer, que tem que incentivar, que tem que ajudar, que tem que se sacrificar e não um alcoolista? Sempre a pessoa que convive com o doente, não deveria vir da pessoa o querer melhorar, o querer ficar sóbrio? Se puder, me diga, porque eu tô assistindo tudo calmamente até duas ou três vezes por dia e isso está me incomodando. Tô sentindo como se a gente que fosse culpada pela bebida do outro. Tudo só nós que temos que fazer. E como ficamos? Então, ela tá perguntando o seguinte, por que que só ela que tem que se sacrificar e o alcoolista que é a pessoa doente, não é o alcoolista que é o doente que deveria querer ficar sóbrio? Pergunta da Joane. Eu acho uma boa pergunta, porque ela nos dá a oportunidade de poder olhar para muitas pessoas que podem estar pensando a mesma coisa. Que, ah, agora eu tenho que me sacrificar para essa pessoa que tá lá, poxa, ele que é o problema, ele que é o doente, ele que não toma iniciativa. Só que assim, quando a gente considera que a doença dele, ela tem como principal fator a demora para perceber que precisa mudar, tomar decisões erradas a respeito do álcool, criar um clima em que o álcool passe a ter um espaço muito grande na vida dele, e você vai ficar esperando muitos anos, talvez a vida toda, talvez nunca aconteça essa mudança. Porque é uma doença que ela vai pegando a pessoa por baixo dos panos, uma doença perversa. Agora, quando ela coloca assim, por que é sempre a família que tem que se sacrificar? Eu acho que quando a família entende a forma certa de lidar com o alcoolista, ela começa a perceber que não é o sacrifício que vai trazer a mudança. Há um esforço da família para fazer o alcoolista parar de beber, há um esforço da família, há uma dedicação. Agora, eu não chamaria isso de sacrifício na medida em que, olha só as opções que a família tem. Uma opção, parar, esperar e ver o que vai dar. E a maior parte das vezes a gente sabe o que acontece. Vai piorando, vai cada vez piorando mais. E o alcoolista vai levando junto, porque ele não é uma pessoa isolada. Ninguém é uma ilha, como diria um professor meu do colégio. Ninguém é uma ilha. Ah, sim. Ninguém é uma ilha. O alcoolista vai afetando as pessoas ao redor. Vai afetando a mãe dele, vai afetando os irmãos, vai afetando os filhos. E isso vai se prolongando e, no fim das contas, ter essa mentalidade de Ah, eu vou esperar ele para ver o que ele vai fazer a respeito enquanto sofre com isso. Quem está sofrendo com isso são as pessoas ao redor. E daí, não fazer nada é dar um poder gigantesco para uma pessoa que não está em condições de assumir esse poder. Entende? Porque ela não está tomando boas decisões. Agora, eu gosto de enxergar que, olha, tomar a iniciativa de fazer a mudança é assumir um poder para si. E ter a oportunidade de causar essa mudança é uma opção que você pode adotar e que, realmente, se você fizer isso da forma certa, funciona. O familiar precisa assumir uma postura de liderança porque também é a vida dele. E ele não precisa se desgastar no caminho na medida em que ele sabe que ele é a principal ferramenta e ele se cuida no processo. Tá. E por que você acha que as pessoas que te acompanham muitas vezes têm a impressão que você está falando que o alcoolismo do marido ou do filho é culpa delas? Por que elas acham que, no seu discurso, o seu discurso aponta o dedo para elas? Por que você acha que... Por exemplo, eu vejo muita pergunta assim, ai, parece que tudo agora é culpa da esposa. Quando eu conheci ele, ele já era alcoolista. Então, como é que é a culpa da esposa? Por que você acha que dá essa impressão? Eu acho que dá essa impressão porque eu costumo me preocupar muito com a dinâmica do alcoolismo. E de entender a motivação para o alcoolista beber e a motivação para ele parar de beber no contexto dos relacionamentos que ele tem, que é onde isso muda, que é onde a pessoa acaba tendo mais incentivos para beber ou para ficar sóbria. E daí, eu acho que a família pode pensar isso, quem me escuta pode acabar entendendo dessa forma, na medida em que eu mostro ou que eu busco fazer esse exame aprofundado da dinâmica familiar, em que o familiar passa a entender que ele, de alguma forma, vai sempre estar incentivando alguma coisa, mesmo que ele não saiba. Ele vai estar incentivando, ou eu gosto de chamar de lobo da sobriedade, que é o lobo da sobriedade que vai levar a pessoa a desejar ficar sóbria, ou ele vai levar, ou ele vai estar incentivando o lobo do alcoolismo, que é a pessoa continuar querendo beber, não achar que beber é um problema. É uma forma de eu tentar simplificar conceitos do cérebro, da mente humana, de onde os comportamentos continuam se mantendo, e da onde o álcool atua, o álcool, as drogas, que é o sistema de recompensa cerebral. E também tem aquela coisa, assim, de que é muito difícil você olhar para si mesmo. É difícil. Não é mesmo? Claro. Muitas vezes, por exemplo, uma mãe, eu vi você conversando esses dias com uma mãe que você fez uma pergunta, você estava ajudando ela numa questão, por mensagem, por, enfim, rede social, e ela falou o seguinte, eu dei dinheiro para o meu filho comprar cerveja, não é mesmo? Então, assim, como que a pessoa acha que isso vai incentivar a sobriedade, entendeu? Então, assim, eu, na minha opinião, é uma negação você querer dizer, ah, não, mas agora você está falando que a culpa é minha, como é que a culpa é da esposa, não sei o quê. Eu acho que são pessoas que ainda não estão prontas para olhar, se olhar no espelho, entendeu? E ver as suas próprias atitudes, entendeu? Porque uma mãe, uma esposa, ou, enfim, que dá dinheiro para o alcoolista comprar bebida, está na cara que não está incentivando a sobriedade, da mesma forma que a coisa que mais choca a sua audiência, nossa, mas eu não posso beber socialmente com ele, como é que você vai beber socialmente com uma pessoa que tem uma doença, que é o alcoolismo, tipo, isso não faz nem sentido, então, assim, as pessoas têm essa dificuldade de se olhar no espelho, entendeu? E de realmente, assim, olha, o que eu quero é fazer ele parar de beber, então, o que eu tenho que fazer para que ele pare de beber, entendeu? Eu gosto de botar tudo nas costas do outro, ah, é o alcoolista que bebe, é o que tem que mudar, como é que pode isso, entendeu? Sendo que quando a mudança começa por você, por si mesmo, é muito mais fácil mudar as outras pessoas ao redor. Claro, é uma reação em cadeia. Não é nem só no alcoolismo, isso é em tudo na vida, né? É uma reação em cadeia, porque quando a gente muda, quando a gente muda, no sentido mudança, no sentido de evoluir, a gente melhora. Quando a gente se desenvolve como pessoa, melhora no relacionamento, a gente passa a se comunicar melhor, a incentivar as coisas certas, a ter uma consciência a respeito do próprio impacto nos outros, a gente começa a perceber o quanto isso é intenso, né? Eu acho que a maior parte das famílias, tipo, ah, uma mãe que compra cerveja para um filho, ou dá dinheiro para ele e acaba minimizando isso. Ela está tão preocupada com questões ou medos que ela tem, que ela acaba não enxergando o todo. Ela acaba tomando uma decisão assim que, olha, que para quem está de fora, às vezes parece mais óbvio, mas aquela mãe está tão, assim, presa naquela forma dela de pensar e não abre a cabeça, né? Não para para olhar. Olha, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Onde é que eu quero chegar? E eu acho que aí o alcoolismo se aproveita disso. Não abre a cabeça mesmo, porque daí vem um profissional, que é uma pessoa que estudou anos, que é uma pessoa que tem prática, que é uma pessoa que entende de alcoolismo, de alcoolista, de dinâmica familiar. Vai lá e fala, ah, elas vão lá e, ah, não acredito por causa disso, ah, isso aí não tem fundamento, né? Então, realmente, é uma dificuldade de conseguir sair da caixa. É, eu acho que... De perspectiva. Eu acho que essa dificuldade, ela passa por uma dificuldade de foco. Foco, assim, né? Tipo, tá, o que você quer para a sua vida? O que é mais importante para você? E, às vezes, a pessoa, ela acha que o mais importante para ela é que, sei lá, o filho ou o esposo, ah, poxa, eu quero muito que esse meu filho e esse meu esposo fique bem, fique sóbrio, não queira mais beber. E ela acha que é isso que ela está fazendo. Mas, às vezes, durante o dia a dia, ela vai se perdendo e ela não olha para o que que ela está fazendo. Ela não olha para se aquilo que ela está fazendo vai de encontro com os objetivos dela. E daí, quando as coisas começam a dar errado, ela vai ficando cada vez mais ansiosa, mais frustrada e começa a entrar numa espiral negativa que só olha o negativo, que só reclama, que só tira de... para de olhar para si, para de olhar para o que está fazendo, né? Então, acho que isso é um grande problema que faz com que as pessoas percam muito tempo, tanto a família quanto o alcoolista, com coisas que talvez poderiam ser pequenos ajustes que fossem ser feitos, que poderiam trazer grandes mudanças, né? Porque, às vezes, não é uma... Daí tem mães que se culpam muito, né? Que começam a ver algumas coisas que poderiam ser diferentes e se culpam muito. Ah, poxa, eu fiz errado com meu filho e agora eu acho que não vai dar certo ou acho que vou precisar mudar tanta coisa, vou precisar... Ah, Vitor, você fala sobre comunicação de uma forma assim que, ah, eu vou começar a ter que ser uma diplomata com o alcoolista. Mas, às vezes, entende? Quando a pessoa entende o fundamento, ela começa a entender que pequenas dobradiças movem portas enormes. O maior problema, a maior dificuldade que eu percebo nas famílias é enxergar esses pontos cegos, justamente, muitas vezes, por não ter nem abertura para enxergar esses pontos cegos. Eu vou te contar uma coisa que um vídeo recente que eu postei foi o seguinte, eu estava falando no vídeo, aqueles vídeos um pouco mais curtos que eu tenho, e daí o vídeo dizia o seguinte, que era, olha, que é importante você prestar atenção em quais atitudes você está reforçando no alcoolista. Naquela coisa, assim, mais padrão, prazer e dor. Se o alcoolista bebe e você vai lá e faz coisas legais para ele, ou, por exemplo, ele chega em casa embriagado, dorme no sofá com a roupa e tudo, aí vai lá alguém e leva ele para a cama, troca a roupa dele, limpa ele, isso vai, né, e eu estou falando aqui a nível de sistema de recompensa cerebral, a nível de, assim, ó, é uma coisa que, pra quem enxerga muitas famílias, né, centenas e centenas de famílias que eu já vi, e assim, é muito claro que essa atitude de levar o alcoolista para a cama quando ele bebe vai fazer com que o sistema de recompensa cerebral dele seja mais reforçado para o lado de beber. Agora, quando eu falo isso, assim, para algumas mães, elas estão tão fechadas na ideia e na fobia, muito grande, assim, aquela coisa assim, ó, meu filho não pode sofrer nada por nenhum momento. E daí elas até ficam bravas e falam assim, ah, Vitor, que coisa absurda, eu queria ver se fosse um familiar seu, se você deixaria essa pessoa num sofá, dormindo a noite toda num sofá de roupa e tudo, ou, enfim, entende, essas coisas que, porque no vídeo eu ainda falei isso, olha, não tô falando aqui de você deixar o seu familiar à beira da morte ou algo do tipo assim, algo grave, falando de pequenos desconfortos do dia a dia. Por quê? Na cabeça dessas pessoas, o que que parece pra mim? Que elas estão tão envoltas no ciclo do alcoolismo que elas só conseguem enxergar aquele momento inicial. É como se elas estivessem andando num caminho escuro em que elas só conseguem enxergar o próximo passo. Ela pensa na dor do alcoolista no momento, ela não percebe que aquela dor que ela tá evitando que ele passe, aquela dor pequena, incomparável com o que vai acontecer se isso não mudar, vai poder salvar o filho dela. Então ela não percebe, ela não liga o fato de que ela diminuir aquele desconforto momentâneo vai fazer com que o alcoolismo piore e aí tem consequências gravíssimas e muitas vezes fatais, né? É, isso é aquela pessoa que fala assim, ah, Vitor, eu já dou todo o apoio e mesmo assim ele não muda, eu já faço tudo pra ele. Tem alguma história que você lembra de algum aluno sua que tinha essa questão de, ah, ainda assim ele continua bebendo? Tem, até tem, veio uma na minha cabeça agora que é a seguinte, era uma esposa, isso deve fazer uns 4 meses, 5 meses, que aconteceu o seguinte, ela começou a me acompanhar, aí ela mandava, ela me contava assim, olha, que ela tava casada com o marido dela, tinha um alcoolismo grave assim, que ele chegava em casa e já ia abrir a gaveta, abria os armários assim, pra pegar destilados e beber, que ele parecia assim, ela achava ele muito grave, parecia, ela olhava pra ele e se assustava muito assim, com a forma que ele ficava querendo beber. Claro que isso ia angustiar qualquer familiar, você vê uma pessoa que você ama passando por isso, e o que acontece? Ele era uma pessoa muito inteligente, né, ele era um médico psiquiatra que tinha desenvolvido um alcoolismo depois de uma cirurgia bariátrica, então ela achava que isso eram grandes complicadores e que não tinha o que fazer, ela achava que não tinha o que fazer, mas ela mesmo assim ela começou, tá, mas eu acho que eu não tenho o que fazer, mas eu quero mudar isso, eu preciso mudar isso, e o que ela me contava era o seguinte, falou, Vitor, mas olha só, você fala aí que eu tenho que apoiar, que eu tenho que incentivar a sobriedade e eu dou todo o apoio, e ela me deu, ah, como é que é? Ela me dizia o seguinte, que ela fazia de tudo pra que ele não tivesse nenhum desconforto por beber, ela tentava preservar a imagem dele perante a sociedade, levava ele embora pra esconder os problemas, não deixava ninguém saber, ele às vezes ia numa festa e começava a beber demais, ela dava um jeito de enrolar ele pra levar ele pra casa, ele chegava em casa e caia no sofá, ela trocava a roupa dele, se ele quebrava alguma coisa ela arrumava, limpava tudo, então ela tava começando a tentar equilibrar toda a vida dele, pra que ele não tivesse desconforto, porque o medo dela era que se ele tivesse um desconforto, ele pioraria mais e daí sim que ia ser o descontrole total, só que o que aconteceu? Ou também às vezes tem o medo de, por exemplo, nesse seu exemplo, nessa sua aluna, ele era médico, então assim, tinha todo aquele receio de, ah, o que vai acontecer se os colegas verem ele nesse nível de alcoolismo, tentar tirar ele das peças, justificar o que faltou. Porque ele era a fonte de renda da casa também, né? Então ela tinha muito a perder, ela tinha muita preocupação e a sensação que ela me dizia, assim, que ela tava meio esgotada emocionalmente. Ela me conta, eu me lembro das palavras que ela usou, ela dizia assim, ó, eu tô esgotada porque eu tô tentando equilibrar tudo sozinha, ele não colabora, ele não faz nada e eu tô aqui, ó, fazendo das tripas coração, né, essa não foi a palavra dela, mas é a minha. Eu diria assim, das tripas coração, né, pra fazer com que ele se sinta melhor e mesmo assim ele não para de beber. O que ela não percebia é que aquilo que ela vinha fazendo intuitivamente, ou enfim, reagindo, tentando apagar os incêndios que aconteciam, era um dos fatores, era um dos fatores que promoviam ele continuar achando, ele continuar com essa intenção ou com essa mentalidade de que beber não era tão ruim assim, de que a sobriedade seria pior. E daí o que aconteceu? Claro, ela mudou várias coisas, mas entre elas, ela começou a deixar ele ter algumas consequências negativas do comportamento dele. Agora você imagina o quão cansativo é pra uma esposa viver, tipo, ela estruturou a vida dela pra sair apagando incêndio, pra sair dando desculpa em festa, pra levar ele pra casa, pra arrastar ele pra cama, imagina o quão desgastante mesmo que deve ser, ela devia estar emocionalmente no limite. É, e assim, e ela achava que isso era um apoio, porque ela tava com aquela coisa de olhar só pra o passo imediato, ela não olhava pra consequência que aquela atitude, ela salvava a noite naquela noite, olha, salvei o meu esposo, protegi ele naquela noite, só que ela salvava naquela noite, só que ela plantava uma semente do alcoolismo, que só tava piorando as coisas. E olha só, esse jeito dela de lidar com ele fazia, ela sofreu o dobro e fazia ele beber também mais. Tanto que quando ela mudou, ela mandou até fazer um pouco mais de, não lembro quando foi agora, foi recentemente, que ela mandou uma mensagem contando que já fazia, olha, três meses que ele não bebia mais, né, que ele já tinha mudado completamente, porque daí ela olha pra mim e fala assim, Vitor, você não vai acreditar, ele parou de beber, aí eu olho assim, eu penso, por que você acha que eu não vou acreditar? Acho que é ela que não acredita. É claro, porque é muito mais fácil, porque pra mim é um filme que eu vejo muitas vezes, pra pessoa que tá chegando, que tá começando a acompanhar, ela tá vendo esse filme pela primeira vez, ela não sabe o que vai ter no outro capítulo, né. Por isso que eu acho que é interessante e é útil pra quem tá começando a acompanhar, ouvir as histórias, entender melhor, porque assim, às vezes a pessoa acha, ah, quem que é o Vitor pra dizer? Ele não tá vivendo isso na pele. Mas, poxa, você precisa de alguém, não que tá vivendo isso na pele necessariamente, você precisa de alguém que conheça os caminhos, né. Que estudou. Que conheça caminhos que tenham levado pro resultado que você quer, né. Porque a pessoa, às vezes, fica achando assim, olha, ninguém vai me compreender. E na medida em que ninguém vai me compreender, ninguém vai ser capaz de me ajudar. E você não me entende, eu não tenho o que mudar, não. O jeito que eu faço está perfeito, por causa disso, por causa daquilo. E daí você vai ver o resultado que a pessoa tem tido, tá sendo horrível. E ela tá sofrendo. Eu acho que a maior preocupação é o seguinte, ah, então o culpado do alcoolismo sou eu. Entendeu? Eu acho que isso é o que pega, assim, que deixa algumas, algumas, tá, não são todas. Algumas pessoas da audiência muito irritadas, assim, com reações de ódio. Mas olha só que interessante. Eu concordo, eu acho que tem muita gente que fica assim, ó, se sente ofendida. Sim. Com a possibilidade de imaginar que alguém possa inferir que ela tem algum tipo de participação no problema de alcoolismo daquela pessoa. Sim. Só que olha só que interessante isso. Não é, volta e meia eu falo que tentar fazer o alcoolista admitir, ó, forçar ele a admitir que ele é um alcoólatra. É farinha do mesmo saco, entende? É difícil a pessoa engolir essas informações oferecidas dessa forma, entendeu? Mesmo quando a pessoa tá errada. As pessoas, em geral, não gostam de se sentir erradas. Só que assim, por que a gente aceita se sentir errado? Por que que a gente, porque eu acho que ninguém gosta de ter que lidar com uma situação em que você não sabe bem como lidar, que você tá cometendo erros. Mas por que que a gente aceita esse desconforto, esse golpe, né, nossa autoestima, pelo menos temporariamente? Por que que a gente aceita isso? Porque a gente quer muito uma mudança. A gente deseja muito o resultado. Eu acho que existe esperança, né? Por que existe esperança? De que vai, agora ele vai parar de beber. Ah não, agora que ele viu que o escândalo que ele fez na festa ontem, agora ele vai parar. Só que é uma doença, não é tão simples assim. Por isso que precisa do familiar dar esse suporte correto. É, isso que você tá falando vem de uma crença, até muito antiga. Eu não sei por que que isso não sai de moda. De achar que o alcoolista vai parar de beber através da dor. É a dor que vai fazer ele beber. É o fundo do poço. E é só a dor. Às vezes até confunde o que eu falei sobre deixar as consequências naturais acontecerem. E a dor. Aí acha que a dor é o fundo do poço, é o lugar, porque é ele que tem que quebrar a cara pra enxergar. Só que assim, o que que é o alcoolismo? Tem que pegar o livro e olhar assim ó. É um indivíduo que continua bebendo apesar dos prejuízos que tem. Aí a pessoa olha pra isso e pensa o seguinte. Ah, eu vou mostrar mais e mais prejuízos pra ele, porque assim dessa forma ele vai melhorar. Não, poxa. Esse é o jogo perverso do alcoolismo. E que se ele não for conhecido pelo familiar, se o familiar não conhecer as regras do jogo do alcoolismo, ele vai perder. E ele não vai perder. E quem perde não é só o alcoolista. Porque se a pessoa vive com o alcoolista, tá sofrendo com o alcoolismo dele, isso é um problema dela também. As coisas vão acontecer na sua vida. Na vida de todos nós as coisas acontecem. E aí a gente tem uma opção de enxergar elas de uma forma diferente ou não, né? A gente tem uma responsabilidade por como nós enxergamos as coisas. Na medida em que eu enxergo que, olha, ah, meu filho bebe com os amigos por influência do pai, você tá, você tá, onde é que tá a sua atenção? Você tá procurando os culpados ou você tá procurando a solução? Porque eu não consigo fazer os dois, entende? Sim. E eu acho que as pessoas, em geral, não vão conseguir fazer os dois. Ou você fica caçando as bruxas e achando onde é que tá errado e não olha, e não gasta o seu tempo pensando em como você pode fazer pra fazer o seu filho parar de beber. Se ela gostaria que o filho bebesse menos ou parasse de beber. Se ela tivesse o objetivo pra vida dela. Sim. Se ela tivesse o objetivo pra vida dela. A energia dela é muito melhor gasta porque senão fica o seguinte. Se não fica o seguinte, aquela coisa assim, ah, o outro é o problema. E daí, se o outro é o problema, eu sou fraco. Não, e não é só o outro é o problema, o problema sempre é um terceiro, ó. É genética que está no sangue, no DNA, não é? Olha, está no... Isso é terceirizar o problema. A partir do momento que a pessoa não consegue se enxergar no espelho, o problema sempre tá no outro, sempre é uma outra coisa. Sempre é o DNA, a genética não tem o que fazer. Eu não posso fazer nada a respeito disso. É na genética, vai morrer bebendo. São pensamentos que a pessoa tem. Mas cientificamente? Cientificamente, tem o seguinte, existe um fator genético que pode favorecer uma pessoa ter alcoolismo, mas esse fator genético, ele nunca é predominante. Da mesma forma que existe um fator genético que pessoas comem mais e não engordam tanto, ou não precisam fazer tanto exercício físico pra ter mais músculo. Então, assim, existe um fator genético pra tudo na vida. Exato. E agora, não é porque a pessoa tem esse fator genético, não sei o que, pra alcoolismo que ela vai ser alcoolista. Isso não é uma sentença de alcoolista. Não é, não é, não é, não é. Isso tá cada vez mais claro pra psiquiatria em geral, pra medicina em geral. Antes tinha aquela coisa, ah, a pessoa tem a genética pra infartar. Ah, daí o que que faziam? A pessoa comia tudo errado a vida inteira, era obesa, não se exercitava. Ah, viu, ele morreu porque ele detinha a genética pra infarto. Não é assim, né? É porque a genética do alcoolismo, ela se cria em ambientes sociais que não conhece o inimigo. Né? Mas eu até perdi um raciocínio, tem um comentário ali que eu gostaria de falar, porque a gente acabou de falar disso, e olha só o que a Lázara tá contando pra nós. Aqui no Facebook. Olha lá, doutor, você acredita que com os seus conhecimentos são fortes através dessas lives? Tem mais ou menos um mês que eu estou te acompanhando, te assistindo, e o meu marido começou a buscar ajuda. Hoje ele foi na psicóloga. E se eu disser que eu acredito? Que legal! Que legal, não, eu fico muito feliz. Parabéns, que coisa boa. Que seja o começo de uma nova jornada pra vocês. E olha só, eu acho que você deve ficar feliz e orgulhosa por isso. Porque assim, isso é uma conquista. Né? Não tem como... Ah, isso é algo assim, ó, que não tem discussão. Né? Isso, você viveu isso. Você tá contando isso pra nós. Eu comecei a trabalhar com o Vitor nesse projeto Amor Contra Alcoolismo, porque eu vi com os meus próprios olhos pessoas, uma pessoa que morava na rua por causa da bebida. A irmã dele buscou ajuda, o Vitor ajudou, ensinou o que tinha que fazer. Essa pessoa conseguiu resgatar o irmão da rua, não bebe mais. Então assim, uma pessoa que chegou a morar na rua, gente, ele não tinha teto, ele não tinha mais onde morar. Ele teve uma segunda chance. Hoje em dia, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que se inseriu de novo no núcleo familiar. Então assim, ele teve uma segunda chance na vida. Ele fez uma faculdade federal. Fez faculdade. Federal. Ele passou na federal. Entendeu? Então assim, quando você vê isso, eu entendo as pessoas falarem que, igual aqui, eu tinha visto aqui, ah, fala da dificuldade dos familiares em geral ou parceiros para a NGB. eu entendo que é difícil mudar. Mas a partir do momento que você decide mudar, eu vi acontecer. Eu tenho certeza que é totalmente possível. Igual o Lazaro falou, doutor, você acredita com seus conhecimentos? Eu acredito. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E foi por isso que eu decidi largar o meu trabalho e fazer esse projeto com o Vitor. Porque eu sei que é possível. Eu já vi acontecer coisa que eu achava que é impossível. Gente, uma pessoa que mora na rua, ela não tem perspectiva de vida. E ainda assim, parou de beber. Então, se você está em casa e acha que, ah, o seu caso é muito grave, não. dá para salvar, tem como fazer e começa por você. É, é que a pessoa tem que entender o seguinte, que, cara, o esforço, ele dá resultado, mas não é qualquer esforço que dá resultado. Porque a pessoa pensa, poxa, Vitor, mas você fala isso aí, eu até me sinto mal, porque, olha, faz 10, 15 anos que eu estou tentando fazer isso e não consegui ter nenhum resultado. Eu vejo, tem gente que até me fala assim, Vitor, eu até me sinto mal, porque os outros estão tendo resultado e eu não. E daí, o que eu digo para isso aí? Olha, é que, e eu não digo, pessoas que podem até estar se esforçando, né? Com certeza. É que o esforço sem uma estratégia, sem um método correto, sem um conhecimento adequado, ele vai ser um esforço que muitas vezes, que vai ser aleatório. Aleatório, né? Porque se você não sabe para onde você está indo, você não sabe como chegar, você vai se perder no caminho, daí o alcoolismo vira um labirinto. Na medida que você entende como funciona o alcoolismo, o que é que incentiva o alcoolismo, o que é que incentiva a sobriedade, e você vai começando a ter um mapa desse labirinto, e você vai começando a sentir que, olha, é possível sair dele, é preciso querer. Mas assim, se nem, olha, pensa só, se o familiar vai vendo o alcoolista destruindo a família, destruindo tudo, e se nem o familiar, a partir de ver todo esse drama, passa a sentir vontade de que aquilo mude, como é que a gente vai pedir para o alcoolista, entende? Esperar dele. Que é o doente. Que é o doente, que a pessoa que está com, que a doença dele é ficar bebendo, e achando que beber é interessante, que se não tiver alguma mudança no ambiente dele, demora muito para isso acontecer. Daí fica, ah, Vitor, mas olha, viver com o alcoolista é uma tragédia. Queria ver você aqui, com o alcoolista dentro de casa. Olha, claro que não é fácil, é desagradável, é desgastante, mas é até mais um motivo para você fazer o que é necessário, para você poder ver, porque é muito comum, isso é um pouco do ser humano, até do próprio alcoolismo acaba tendo isso, ah, eu queria emagrecer, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter reconhecimento, eu queria ter mais amizades, mas assim, as pessoas querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer, ninguém quer morrer, porque quem quer, quem quer de verdade, pode dar um jeito, a gente está vendo aqui, quem quer dar um jeito, quem não quer, arruma desculpa, arruma desculpa, porque está falando assim, conteúdo aqui, gratuito, lives abertas, que estão aqui, e que podem ser acessadas, por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, hoje em dia, a gente não vive mais, no século passado, que existiam segredos, as informações estão acessíveis agora. gente, Amor contra o Alcoolismo, o nosso objetivo aqui, é conseguir levar, o máximo de informação, para o maior número, de pessoas possíveis, por isso, que a gente faz, todo esse esforço, de fazer tanta live, em tantas plataformas, no Facebook, no Instagram, no YouTube, agora tem podcast, no Spotify, porque a gente quer, que o maior número, de pessoas, consiga fazer, essa transformação, é realmente, uma segunda chance, de vida. É, é porque, tem muita gente, tá, eu acho que, e eu acredito ainda, que é a maioria, quer mudar, não quer viver assim, que quer, que só falta, para essas pessoas, ninguém gosta de sofrer, eu acho que ninguém gosta de sofrer, mas eu acho que tem muita gente, que está comprometida, no começo, quando eu fui fazer esse projeto, teve até alguns colegas, que olharam para mim, e disseram assim, Vitor, mas eu acho que você, você está sendo muito ingênua, as pessoas não querem mudar, as pessoas não querem mudar, e daí, eu falei assim, também Vitor, você olha só, você está aí, todo cheio de otimismo, a respeito das pessoas, mas eu, eu tenho visto, tá, com os meus próprios olhos, o que? Que as pessoas estão precisando, de informações, na medida em que elas têm acesso, às informações, que são capazes, de transformar, a própria vida, elas utilizam, essas informações, e elas conquistam, essas mudanças, mas eu queria falar uma coisa, eu acho que tem um outro ponto, tá, que eu ainda acho, que é uma, que a sociedade, alguém falou assim, ah, mas a sociedade, usa muito álcool, as pessoas usam muito álcool, para socializar, é, o problema é sempre o terceiro, é, mas eu diria o seguinte, eu acho que existe uma cultura também, não só de beber, é que a pessoa vai curtir com os amigos, não fala, vai se encontrar com os amigos, ah, vamos tomar uma cervejinha, é assim que fala, mas existe uma cultura também, de, de, de que olha, se o pessoal bebe, ela escolheu beber, o problema é dela, quem tem que resolver isso aí é ela, e ninguém tem que se meter, e ainda quem se mete nisso, é uma pessoa que não tem saúde, porque, o certo é você não se afetar, o certo é você deixar, o seu familiar que está, que está ficando mal, por que que você que está triste, se é o seu familiar que está ficando mal, né, tem um pouco dessa, dessa mentalidade, por que que você que está triste, que o seu familiar está passando mal, e isso não aconteceria, eu não entendi isso, como assim, por que que você está triste, tem gente, porque eu acho bem plausível, você ficar mal, quando o seu filho está se acabando mal, eu também acho, mas assim, ou seu irmão, quando a gente fala de alcoolismo, de dependência química, e a família está sofrendo, por ver o familiar naquela situação, sim, naturalmente, está cheio de gente, que olha para a família, e fala assim, ué, mas você está sofrendo, você não consegue ficar feliz, você tem que cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida, para de se importar tanto, você não pode se ligar tanto, emocionalmente assim, ninguém você ama, senão você vai ficar doente, mas você já imaginou, se falassem isso, para alguém que tem uma outra doença, sei lá, pessoa que está com depressão, para uma pessoa que está, sei lá, com uma pneumonia, para uma pessoa que está com covid, que coisa horrorosa se dizer, só que é natural hoje em dia, você falar que, ai, você não deve falar aí, para que a família tem que fazer algo a respeito, é porque o alcoolista, o dependente químico, eles têm muito estigma social, né, então, tem isso também, mas, a mensagem do podcast de hoje, que é, o tema é o seguinte, se ele quem bebe, por que que sou eu que tenho que mudar, tá, a mensagem é o seguinte, a mudança, ela começa em você, não é mesmo, Victor? Total, total, a mudança, para ela acontecer mais rápido, e mais efetivamente, né, isso, e assim, uma, 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 talvez a última pergunta, que é o seguinte, gente, se vocês tiverem perguntas, mandem, tá, que já está quase acabando, um podcast, podcast, então, a última pergunta da minha parte, é a seguinte, é, se a, que tem toda aquela questão de, ah, o familiar acaba adoecendo junto, né, o familiar acaba adoecendo junto, então, assim, se a esposa, ou se a mãe, ela, ela está mais frágil, ou doente, né, acabou, não sei, desenvolvendo, talvez, um quadro depressivo, ficou deprimido, não sei, como que essa pessoa que está, que adoeceu junto, como que ela vai conseguir ajudar, como que ela vai despertar a mudança, no alcoolista, se ela própria, entendeu, porque às vezes, a família toda adoeceu, como que isso é possível? Tem que entender o seguinte, que na medida em que você percebe, que você, mãe, esposa, ou irmão, ou irmã, ou irmã, se você é a pessoa que está, está vendo isso acontecer, você está em uma posição privilegiada, você tem mais poder, você tem mais condições de resolver isso, só que é o seguinte, você é o piloto, então, desse avião, ou se você não pode deixar o alcoolista assumir a cadeira do piloto, você é o piloto desse avião, desse carro, enfim, desse veículo, né, que vai trazer a sobriedade, agora, se o piloto não está bem, o que a gente tem que fazer? Tem que cuidar do piloto, poxa, o piloto é muito importante, se é a esposa, se a mãe está deprimida, pode ser que está com depressão, buscar um tratamento para si, né, buscar um psiquiatra, um psicólogo, tem várias coisas que ela pode fazer, tem que, assim, tem que cuidar de si no processo, ajudar o alcoolista não é diferente de cuidar de si, né, não é diferente, é inclusive uma forma de cuidar de si, né, você resolvendo um problema da sua vida, mas se está mal, ó, estou muito mal, não estou aguentando, descansa, ou busca uma rotina melhor para si, né, por exemplo, desenvolvendo bons hábitos, né, comer melhor, ajuda a lidar com as emoções, se alimentar melhor, fazer exercício físico, leitura, né, procurar apoio, né, apoio social, conviver com pessoas positivas, né, que às vezes ficar convivendo em um ambiente tóxico o tempo todo, é muito nocivo, às vezes você precisa ter um espaço para você, para você poder conversar com pessoas que têm uma mentalidade melhor, né, cuidar até com as coisas que você fica assistindo, né, às vezes a pessoa passa o dia inteiro assistindo TV, novela, jornal, e daí já tem um drama em casa, só assiste drama no jornal, na TV o dia inteiro, tem que ter uma higiene mental, tem que cuidar de si. Meditação é muito positiva. meditação talvez valeria até um podcast inteiro. Então assim, cuidar de si é ajudar o alcoolista a parar de beber. Necessariamente. Se a pessoa fala assim, ó, Vitor, por que a esposa tem que se sacrificar? Ela já me mostrou que ela não entendeu. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Não entendeu como é que é o negócio. Fica difícil ajudar ele. Aquela velha, velha, velha história, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o seguinte, se você está num avião, né, voltando para a metáfora do avião, e o avião começa a ter algum problema lá de pressão no avião, caem as máscaras de ar, né, de oxigênio, você primeiro coloca a máscara em você, e aí depois você coloca a máscara na pessoa que está ao seu redor. Aí se você vê que o seu irmão, seu pai, sua mãe não está conseguindo colocar a máscara, você colocou a sua máscara, você vai deixar ele sem ajudar ele? Não tem como ajudar se você desmaiar antes de ter a chance de ajudar. É, então você primeiro coloca a máscara, e depois, poxa, ajuda quem você ama. as propagandas de TV em geral estimulam muito por serem bem tendenciosas a incitarem o vício. Olha, olha para o que você está me dizendo. As propagandas estimulam muito a serem muito tendenciosas a incitarem o vício. É verdade, a indústria da propaganda, ela incita a bebida, porque, né, dinheiro move o mercado, move o mundo, dinheiro move muita coisa, e o mercado da indústria alcoólica é grande, é forte. Só que é o seguinte, você aceita, você aceita assumir que a televisão é mais poderosa do que você na vida dessa pessoa que você ama? Sério? Entende o que eu quero dizer? E ó, na minha opinião, é aquela coisa de antes, é sempre a culpa de um terceiro, é sempre a culpa da propaganda, da indústria de bebida alcoólica, ninguém enfia a bebida na boca de ninguém não, tá? A pessoa que escolhe, ah, mas, ah, influencia, com certeza influencia, só que as pessoas também tem que ter liberdade, não é todo mundo que vira alcoolista, tem gente que tem que ter liberdade também de um dia resolver beber. A maior parte das pessoas que bebe... Porque uma pessoa é alcoolista que agora ninguém mais vai poder beber, e eu acredito na liberdade individual, então eu nunca vou ser contra bebida alcoólica, nunca vou ser contra nada, eu acho que todo mundo tem que poder fazer o que quiser da vida. Agora, se o seu objetivo é fazer quem você ama parar de beber, a mudança tem que começar em você. É, e a gente não tá aqui pra discutir política, não é a nossa área, eu não entendo tanto assim de política, nem acho que é um espaço que a gente deveria debater questões políticas, porque a gente tem um foco muito definido. Mas é uma questão social, essa questão da propriedade. É uma questão social, mas é o seguinte, na medida em que eu acreditar, e eu não acredito nisso, que isso é um fator, isso é um obstáculo pra fazer o alcoolista que ama parar de beber, aí eu começo a pensar e falar sobre isso, porque senão, eu acho que isso mais ajuda que atrapalha, né? Porque assim, ah, vou começar a pensar, Victor, fala das lives que o pessoal fala, poxa gente, peraí, se o seu familiar bebe, o mundo tem que mudar, e não você, que tá mais perto, não é? O mundo tem que mudar, ah, poxa, mas olha só, você vê o vizinho bebe. Quantos empregos, eu vou acabar discutindo, quantos empregos a indústria da bebida gera? E essas pessoas, elas não merecem o emprego que elas têm, entendeu? Então assim, tem muita questão envolvida, pra você chegar e falar, ah, a empresa da propaganda é muito tendenciosa, tem gente que vive disso. E assim, eu não quero defender também a indústria do álcool, que assim, acho que não tenho pena nenhuma deles também, mas assim, é o jeito que a sociedade se organizou. Eu acho que cada um, todo mundo aqui é adulto, cada um é responsável por si. É, é o jeito que a sociedade se organizou hoje, e eu acho que a gente ganha muito mais, usando a nossa energia, que já é muito poderosa, pra causar mudança no alcoolista, você fica assim, a mesma propaganda de televisão passa no Brasil inteiro. E por que que o marido, no mundo inteiro, por que que o marido da Lázaro parou de beber? E como é que o seu paciente de rua voltou a, fez até a faculdade federal? Pois é. E a propaganda continuou passando. Então assim, esse tipo de coisa tem que, eu gostaria que incomodasse você que tá me assistindo, você que quer fazer quem você é um parado de beber, te incomodasse, que você não assumisse isso pra si, que você não se comparasse com o incentivo que a TV dá, que você reconhecesse o seu poder, que é muito grande. Porque é um jeito, quando você fala uma coisa dessas, eu fico pensando assim, poxa, você tá se desvalorizando, entende? Você tá se desvalorizando com a pessoa, quando você coloca aqui, poxa, é a TV, eu sou um dos amigos, você entende o que eu quero dizer? A pessoa passa a não enxergar todo o poder que tem, né? Com certeza. A indústria do fumo diminuiu com os lembretes das doenças que causam. Vou só fazer esse parênteses, tá? Tem dois níveis de intervenção em saúde. Dois níveis de intervenção em saúde, né? Tá, tem vários, mas eu quero explicar didaticamente aqui dois. Políticas públicas, por exemplo, do tabagismo, que você vê, que ao longo do tempo diminuiu a quantidade de pessoas que fumam, através de várias campanhas de mostrar quanto o cigarro faz mal, tiraram propaganda de cigarro, tudo beleza. Políticas públicas. Agora, isso não é o fator mais importante que vai mexer na sua casa. E se for, eu acho que não adianta você nem olhar pra isso agora, a não ser que você vai militar na rua pra mexer com política. Ok, mas eu tô falando aqui pro familiar que quer fazer algo pro alcoolista parar de beber. Vitor, você acha que deveria mudar a política do álcool no Brasil? Eu não tô aqui pra discutir isso. Eu posso falar uma coisa é o seguinte, o Estado achou que era melhor pro próprio bolso fazer as políticas contra o cigarro, porque o SUS tava ficando muito sobrecarregado com isso. Então, assim, foi o interesse dele. O interesse de fazer o alcoolista parar de beber é seu. Quem tem que tomar uma atitude a respeito disso é você. Enquanto você ficar esperando o Estado mudar, a propaganda parar, ficar proibida a propaganda, você vai ficar só esperando. E você vai ficar na mão dos outros. O interesse é seu e você, é isso que o Vitor vem ensinar aqui todo dia, tem live quase todo dia, que você é a pessoa capaz de fazer isso. Você é totalmente capaz de fazer isso. E assim, a gente não pode deixar os nossos sonhos na mão de ninguém. Muito menos do Estado. Muito menos do Estado, muito menos do alcoolista e assim, e agora que vocês estão vendo, hoje mais uma vez, vocês estão vendo, olha, se é possível pra fulana, por que não vai ser pra mim? Não é aquela coisa de, ah, meu Deus, aqui no meu caso, não sei o que, mas tá aí. Por que não? Você quando fala assim, Vitor, mas por que eu tenho que mudar? Enquanto alguns perguntam por quê, outros perguntam por que não? E outra, se você quer que o seu alcoolista parar de beber, a sua pergunta tem que ser, o que que eu tenho que fazer, já que existe um jeito, o que que eu tenho que fazer pra fazer essa pessoa parar de beber, e não o porquê que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, você entendeu? Se é isso que você quer, se esse é o seu objetivo, a pergunta tem que ser o que que você tem que fazer, e não porquê você tem que fazer, entendeu? Não é mesmo? Não assim, não assim, ah, não é que assim, é que eu acho que, se você quer fazer ele parar de beber, você tem que se perguntar, tá, como, por quê, o que que eu preciso fazer, e abrir a cabeça pra olhar, tá, é esse o meu objetivo? Tem como, existe um caminho, tem um monte de gente conseguindo, por que que eu não vou conseguir? Porque, você não pode aceitar que não vai dar certo pra você, porque não tem porquê, não dá certo pra você, a não ser que, você não faça tudo o que for necessário, focado nesse objetivo, lutando dia após dia, isso vale pra tudo na vida, né, eu acho que isso vale pra tudo na vida, de uma forma geral, eu levo isso pra tudo na minha vida, quando eu tenho, é uma convicção, se eu quero alguma coisa, o que que eu tenho que fazer pra conseguir isso? E eu acho que parece um padrão, assim, de que as pessoas que mais tem resultado, que acompanham, eu percebo que elas, já pegaram essa mentalidade, às vezes elas não sabem como fazer, mas já estão nessa mentalidade, já estão olhando assim, tá, o que que eu posso fazer? Enquanto outras assistem e ficam pensando assim, tá, mas aquilo que o Victor falou, no meu caso, exatamente não dá, ah, porque eu já tentei aquilo ali, e a pessoa, ao invés de procurar o que que tá faltando, ela fica procurando o que que não é exatamente o direito dela, ao invés de tentar adaptar pro cenário dela, ela fica arrumando defeito, né? Exatamente. Mas assim, como se o problema daí às vezes ficava brava comigo, como se, ah, Victor, é você que tá fazendo alguma coisa errada, é você que não tá explicando direito, enfim, e nem acompanha, entendeu? Mas enfim, eu vou continuar fazendo lives, eu vou continuar ensinando, e enquanto houver alguém interessado em continuar buscando esse objetivo lindo, essa história de transformar a sua família, a gente vai estar aqui. É isso aí. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite pra você, um bom final de semana. Se você tá assistindo isso no gravado, se inscreve nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, acompanha a gente no Spotify também, o podcast Amor contra o Alcoolismo, e até a próxima. Tchau! Tchau!